E se eu trabalhasse no cartório? Oi mamãe, então, qual vai ser o nome do filho? Vai ser Osni Ah, teu filho já vai nascer com 49 anos Rabe? Por que Rabe? Ah, é que eu achei o nome muito bonito e tal, né? Ah, não vou nem falar que Rabe foi uma prostituta É o quê? É uma mulher muito astuta, muito corajosa Ah, bom E uma prostituta Ah, você quer mudar de nome, então Qual que vai ser o novo nome? Vai ser Dragão Ah, o trágico, o trágico É, então, junto com esse nome Eu vou oferecer pra você um plano ilimitado De ligações ilimitadas Ué, por quê? Porque o CV vai ser sua única saída Oi papai, mamãe, qual vai ser o nome do filho? Vai ser Jesus Não sei se eu digo glória a Deus ou misericórdia Sobrenome Silva? Ah, mais um Ô, criatividade aí, né, pô? Zarushinsky Eu acho que você exagerou na criatividade Ok, qual vai ser o nome da criança? Pedro Sobrenome Henrique Ué, como você sabe? Meu amor, o que tem de Pedro Henrique não tem de Estrela da Galá Mateus? Hum, nome de co... Qual vai ser o nome da sua filha? Sharon Você sabe que o nome americano aqui no Brasil é cafona pra c****, né? Ah, tá bom, então, eu vou escolher outro Lauren